I don't want to sing a song to you baby You know the place is burning down E aí seus pulso se dragou aqui na área para novamente postar uma outra coisa Ah, dá, dá pra dobrar E aí seus pulso se dragou aqui na área para mostrar para vocês uma outra coisa Existem duas skills agora para o aliado mecânico que foram adicionados agora recentemente E foram essa, a home missile, 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 como é que se lê isso, missile Vou chamar de home missile level 2 E não sei o que que faz, dispara os missiles autodirigidos para seus inimigos E tem uma outra que eu vou colocar também E é essa aqui que eu vou comprar Que é isso aqui, ó, counterforce level 2 Eu vou comprar E adicionar no lugar desta bosta aqui meu drone Ah, meu Deus do céu, eu comprei um item que eu não posso usar É, tá de brinquedo, item me, né? Não, tá de brinquedo, porra Eu não comprei um item que eu não posso usar, não Não, é brincadeira, velho Tá dizendo aqui, só para aliados mecânicos Ah, velho Tem que botar no lugar dela, é? Deixa eu ver Se for É não Ah, velho Tá de brincadeira, porra Como é que pode? Como é que pode, caralho? Não Será que tem algum limite por causa de... Não Porra nenhuma Meu Deus do céu Eu gastei 4k Ah, e vão, porra Que é isso, Diego? Diego Wilber, por favor Me auxilie Não, porra Que é isso, porra Os paliados mecânicos, porra Me fizeram gastar 4k de graça, porra Não, porra Existe não Gostei dessa safadeza não, velho Bota essa porra bem explicada Me devolve esses 4k e tira essa bosta aí, caralho Ah, no porra Só fizeram me roubar Bora, galera Pelo menos vai ficar isso aqui, ó Homem Missile Level 2 Vamos ver aqui Vamos testar E eu vou criar um mapa rápido E o que? É XP Eu vou criar no mapa que eu amo Que é muito fácil Muito fácil Rapidinho Só pra testar essa bostinha Olha a Barretosa Barretosa é a paixão Barretosa da paixão agora Só Comprei minha Barretosa Finalmente Eu nunca tive uma Barretosa Permanente Agora é Appellation Agora é só esse oficial Valer prêmio Skill Não vai comer se solta Mas vamos lá, galera Vamos testar Esse skill especial Que foi adicionado Para este drone Do aliado mecânico Não sei Porque tem outro drone Que parece uma nave Vizinha Talvez tenha sido adicionado Para ele Tá ligado Também Servam Em todo caso Eu fui um otário Perdi 4k de peixe Uma skill Que eu não posso usar Meu Deus O que que ele fez? Ele tá soltando os mísseis Vem, mano Que Appellation Vocês viram isso? O Elison O Elison Toma uma vez só E pronto Parece o Goku Olha de novo Que resenha Tem um bichinho No caso Que o drone Parece um O drone Que parece O drone Que parece uma Navezinha Que solta esse mísseis direto Mas rapaz Vamos ver até quando ele aguenta aqui Que apelação do caralho Vou ficar aqui Porque aqui ele vai matando tudo Eita porra Esses mísseis aí Será que é em área Quando ele pega Ele dá um Nem um to É em área É em área Quando eu pego em um Pega em uma área Boa Puxu Me ensinando lá Pra cara do caralho Que bug feio Meu Deus do céu Não Meu Deus do céu Que bug feio Vamos ver Round 3 Vamos ver se ele aguenta aqui Já Ahahahah Porque solta aquela Lufada Mata Que que é Mata Geraldo Olha só Aí Que apelação do caralho É muito apelão Sai Caralho Que lasso da porra Que mais é Passou alguém Quase passava E ele matou Que massa Pois é Galera Pronto Tá aí É esta Bosta Esse Mísseis Que ele solta Tá em nível 2 Eu comprei só um Podia comprar alguns E juntar Até não Deve ser interessante Deve ser um Torzinho Que é bem Legal Maroto Ele não deixa nem Matar o bicho Meu bicho tá forte Olha como ele mata Esse gigante Feito merda Feito lixo Ele mata já Pissando o mato Usa L Olha ele soltando o bicho Ahahahah É uma só Barretada Que massa Não sabia Dá pra solar Agora Se embatar Sempre nela É só Uma barretada Srape 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 Que massa Oh bicho Trabalha aí Caralho Ai Ae Tirou um live Por causa da Lufada de energia Ai Deu no que deu Ih Caralho Mata aí Coloque-me! Reloadado! Não de novo! Não de novo!